Você e eu precisamos ler mais a Bíblia. Você e eu precisamos ler mais os livros da editora. Gastem menos tempo no WhatsApp, menos tempo com a televisão, menos tempo no Instagram, menos tempo no Facebook. Essas coisas são boas. Você sabia que o brasileiro é o vice-campeão do mundo em tempo, eu vou usar essa palavra, desperdiçado em mídias sociais? O campeão é o filipino. O filipino em média gasta duas horas e cinquenta minutos por dia nas redes sociais. O brasileiro gasta duas horas e quarenta minutos em média. Alguns mais, outros menos. Ah, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não tenho tempo para lembrar dos livros. Mas para WhatsApp tem tempo. Duas horas e quarenta minutos. E é nisso, é isso que o anticristo vai explorar. Nós não estamos fundamentados mais na palavra, na economia de Deus. A gente dá mais atenção. Pode ver, irmãos. Nos cultos evangélicos hoje, é pouca palavra. Em maioria, graças a Deus, ainda tem aquelas igrejas cristãs que focam na palavra. Mas a grande é só nessas coisas. De testemunhos, de milagres, de curas, expulsão e assim por diante. Isso é atualíssimo. É o que está acontecendo hoje. O misticismo invadiu a igreja cristã hoje. E eu vejo com preocupação que alguns dos irmãos da vida da igreja estão seriamente afetados. Gostam dessas coisas. Mas tem pouco fundamento da palavra. Eu quero encorajar vocês a ler mais a Bíblia. Eu vou contar para vocês uma historinha. Se é verídica ou não. Não vem ao caso. Mas se aplica e é real. Na vida é real. Um casal convidou um pastor. Muito querido deles para jantar. Era só o casal e o pastor. E a esposa preparou aquela comida. E a esposa então decidiu servir a comida com os melhores pratos e os melhores talheres. Ela tirou das suas gavetas ali. Os talheres de prata que ela tinha. Colocou lá. Garfo de prata. E faca de prata de tudo. Daí serviu aquele jantar. Jantar gostoso. Depois serviu a sobremesa. Quando terminou o pastor foi embora. Agradeceu e assim por diante. Daí a esposa. Juntou as coisas. Foi lavar a louça. Daí quando foi guardar a louça. Guardar o garfo e a faca. Um garfo e uma faca. Um garfo e uma faca. Chegou lá. Uma faca. Falta um garfo. Falta um garfo. Daí foi debaixo da mesa procurar. Foi procurar aqui. Será que jogou no lixo? Procurou no lixo. Não tinha. Daí chamou o querido. O pastor chamou o marido. O pastor roubou o nosso garfo. O marido falou. Que é isso querida? Não. Me ajuda a procurar então. O marido também ajudou a procurar. Não encontrou. O pastor levou o garfo. Daí passou um ano inteiro. No ano seguinte. Na mesma data. O marido quis convidar o pastor de novo. A esposa. Não, ele não vem mais. Ele roubou o meu garfo. O marido falou. Você não tem prova. Vamos convidar. Tá bom. Convidou. Daí o pastor foi lá. Foi lá comer de novo. Dessa vez a esposa não pôs os melhores talheres não. Ela pôs o talher comum. Daí serviu. E ela enquanto comia ficava observando o pastor. Daí serviu a sobremesa. Daí a mulher não aguentou. Daí falou. Sim. Queima a roupa. Pastor. Por acaso o senhor levou o garfo no ano passado? Pastor. Minha irmã. Que que é isso? Eu não levei não. Pois é. Ficou faltando o garfo depois que eu fui embora. Pois é minha irmã. Eu peguei o garfo e deixei dentro da sua bíblia. Vou aproveitar e tomar um pouco de água aqui. Nossa senhora! Isso mostra o que? Ela não leu a bíblia o ano inteiro. Nossa senhora! Se tivesse lido a bíblia no dia seguinte já teria encontrado o garfo. Amém! Irmãos, a bíblia revela Cristo. Amém! 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 Amém!